Lucas fala o motivo do término com Jojo Toddynho. Assista! Eu e a Jojo, a gente não tá mais junto. A gente decidiu botar um ponto final na relação essa semana. Eu acredito que não tem mais volta dessa vez. A nossa relação foi uma relação boa até determinado momento. Mas como eu fiz... Eu me expus, saí como errado, por bem dela. Mas eu não estava errado. Foi uma atitude rápida. Porém, foi uma atitude decorrente de uma situação que ela fez comigo, que eu me senti traído. Não cabe eu explicar aqui porque eu não quero expor ela. Mas toda situação gera uma reação. Então, nessa situação que eu me senti traído, gerou outra reação. E eu já vim alertando a Jojo várias vezes, várias vezes. E ela nada, nada, nada. Então eu resolvi tomar essa atitude. Eu gostei. Obrigado.